Eu tenho proceder, my name é L.D. Poeta da periferia, até morrer, já vi vários correr Atrás da moeda, terminam num caixão, as sete palmos da terra são um rapper Gangsta de Alsta e Bermudão, não danço frevo, escrevo a revolução Conexão do gueto, aqui é nóis por nós, represento os preto, os brancos, sou porta-voz Apresento a verdade pra quem escuta, o som é sangrento, meu bom Aqui é rua, não é ilusão, não é televisão, tem mano que enxerga, mas não tem visão Na escuridão, Jesus é a luz, que sempre me conduz, me livrando da cruz Eu sei que seduz, andar de veracruz, enquadrar o banco de quadrada e capuz Depois é churrasco, maconha e mulher, guardar um qualquer pra comprar o que quiser Assim que é, eu também já pensei, aonde se estuda eu já fui sensei Roubei, trafiquei, parei e cogitei, será que desse jeito eu tô agredando rei? Errei, mas hoje eu tô a pampa, só não cair por Deus numa balona Tranca, direto de sanca, interior paulista, tá rindo porque eu não sou dentista Artista da rua, no sol ou na lua, eu faço a minha, você faz a sua, o rap continua Não pode parar, pratica e me escuta, é nóis que dá Eu já tô bolado, mais que o baseado, preocupado com o mundo, não comi o penteado Tema no baleado, sangrando no chão, o diabo tá lucrando igual quem vende caixão E você tá aí, parado e despreocupado, não é parente seu, já desceu, é finado É um fato confirmado, ninguém ajuda ninguém, seu amigo de verdade é uma nota de cem Sanca, o sangue jorra na arena, sanca, bang bang é o nosso tema Sanca, interior de São Paulo, minha caneta é meu Taurus prateado Sanca, o sangue jorra na arena, sanca, bang bang é o nosso tema Sanca, interior de São Paulo, minha caneta é meu Taurus prateado Na guerra, os fracos não tem vez, e na terra, vai cair um de cada vez Dinheiro, não mostra quem é amigo, só serve te disfarce, máscara pro inimigo Parceiro, de verdade está no céu, te dando proteção, nesse mundo cruel Caderno, é o meu revólver moderno, escrevo de amor, de dor, tudo que quero Espero, espero, sempre passar algo de bom, mas não vou mentir, nem iludir seu coração Irmão, irmão, valorize a sua vida, se você quer vencer, não ande na corrida E viva, um dia após o outro, pois o tempo não volta, não vai viver de novo No morro, é só morte, só cena forte, é tipo um filme, sangrente, só que sem corte Só bala, na cara, vaca fura pulmão, morre mais um, com figurino de vilão Arma na mão, bombeta e bermuda larga, eliminado, com vários tiros na cara A polícia, não vai desvendar o caso, por que será, que só morre favelado Está bem claro, todos vê e não enxerga, quem mata investiga, por isso não se entrega Sanca, o sangue jorra na arena, sanca, bang bang é o nosso tema Sanca, interior de São Paulo, minha caneta é meu Taurus prateado Sanca, o sangue jorra na arena, sanca, bang bang é o nosso tema Sanca, interior de São Paulo, minha caneta é meu Taurus prateado Sanca, interior de São Paulo, minha caneta é meu Taurus prateado A CIDADE NO BRASIL